E aí galera do canal Turma de TI, mais um vídeo feito daquele jeito, típico do canal, gravado de celular, flash brilhando na embalagem Mas vamos lá, já deixa teu like, teu joinha, que na simplicidade o canal vai ajudando as pessoas Como vocês podem ver aqui, o canal sempre com seus produtos diferentes E aqui a gente está trazendo para vocês um adaptador USB Wireless AC 1200 Dual Band Então vamos lá, quer dizer então que você está trazendo para a gente uma placa Wi-Fi de 1200 que já usa o padrão de conexão AC Para quem não sabe, a Wi-Fi, quando tu vai tendo para lá teu notebook, teu computador, ele usa os padrões BGN que vai de 45 a 600 megabits por segundo E o padrão AC, o padrão AC, ele é um padrão que vai a 1200 megabits por segundo Mas por que eu comprei? Como vocês sabem, eu tenho aquela plaquinha da Intel Brás, que vai a 150 Só que a minha internet ultimamente está dando problema e os caras da net estão apanhando para resolver E já alegaram que pode ser a minha placa Wi-Fi que eu uso aqui no quarto Então para eliminar qualquer dúvida e também porque eu já quero trocar produto, quero deixar o meu antigo lá na escola para ajudar lá que o computador está ruim Então eu quero usar esse produto aqui Ah, uma dica para vocês, lá na escola a gente está tendo um problema assim Que a Wi-Fi, ela libera todos os sites, enquanto que a internet cabeada bloqueia alguns Ou seja, eu entro no site do Banco do Brasil, se eu estiver usando wireless, no mesmo roteador Eu consigo acessar os sites, abre tudo bonitinho Se eu estou usando internet cabeada, alguma coisa impede dos sites abrirem da forma correta Mas volto daqui a apresentação do nosso produto Como vocês podem ver, eu vou abrir aqui, na caixa você já tem algumas características Fala dos três anos de garantia É da D-Link, uma das marcas boas aí, conhecidas no mercado É 11AC Faster Adaptador wireless de dual band Aqui mostra algumas características, algumas explicações Na lateral da caixa também Atrás também você tem especificações da Wi-Fi Mas aqui é legal, deixa eu ver se eu consigo pegar no zoom Aqui é legal que vocês podem ver, ó Algumas características dos dois modelos O WDA171 e o WDA182 O nosso é 182 E ele pega 300 megabits mais 867 megabits na dual band Ele trabalha então com 2.40 GHz e 5 GHz usando a dual band Então, é claro, para você utilizar o máximo de potência Você tem que estar utilizando também um roteador que use tecnologia C Se você usa coteador AC, notebook, que a placa já esteja com AC E essa placa no seu computador, as transferências de dados na rede interna vão ser muito grandes Aqui a caixa especifica que melhora a qualidade dos vídeos em streaming Mas gente, isso aqui também depende da velocidade da internet, tá? Não tem muito milagre não Vamos embora fazer o unboxing, que ela ainda está na caixa, está lacradinha Vamos lá galera Galera, unboxing feito E como vocês podem ver aqui, uma característica é USB 3.0 O que vem na caixa? Vem o apoio interno Nesse apoio interno nós temos o CD de instalação do driver Alguns manuais, guardem, porque o aparelho promete 3 anos de garantia O adaptador, que é leve, estou achando até um pouco comprido Da The Link, preto Bem levinho, antena interna E uma característica legal que é um adaptador Um extensor USB 3.0 Precisa dele não estar azul E qual é a legal da característica dele? Essa daqui, extensão Você pode colocar essa parte no teu computador Esse extensor que tem um bom apoio Aqui E você pode manter o wireless um pouco mais distante do teu computador Tem uma característica bem legal Vamos dar uma montada pra gente ver Galera, eu abri aqui Tirei a tampinha Ele é bem bonito Tem esse Essa é característica de aço escovado Mas é plástico E olha aqui USB 3.0 Aqui a base Como eu falei pra vocês Vou colocar a placa na base Calma aí Vou filmar o galera Não pausei o vídeo Mas está aqui Placa encaixada na base Base com extensão Você liga no computador O computador fica com até um aspecto de antena mesmo Bem legal Wi-Fi E você prolonga a extensão da Wi-Fi E claro Um receptor Wi-Fi de qualidade Bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa teu like Deixa teu joinha Comenta aí Quem usou ela Comenta Fala o que achou Divulga aí As suas expectativas Se você for comprar O seu uso O que você achou Valeu a pena Não valeu Foi dinheiro de jogar de fora Ou não O preço dela está em torno De cento e cinquenta Cento e sessenta reais Mais um produto Comprado no Kabum Espero que vocês tenham gostado Adaptador Wi-Fi D-Link Que usa as características De tecnologia AC Valeu galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo